Oi, eu sou a Jéssica Oliveira E eu sou a Clara E bem-vinda ao serviço de representação do Miyazaki Uma menina caiu do céu, um apendiz de engenheiro E um detalhe que une os dois Eles conhecem uma lenda sobre um castelo no céu Essa menina que carrega um misterioso cristal é Chita A heroína do vídeo de hoje Como assim, Jéssica? Uma menina caiu do céu, um apendiz de engenheiro, um castelo no céu Tá tudo muito confuso Você só começa a gente falando coisas que cada vez mais têm sentido Mas é essa sensação que você sente quando você começa a assistir o filme Lapta, o castelo no céu Porque a primeira sequência de ação é uma sucessão de acontecimentos que você não entende de cara Que é a Chita fugindo de um dirigível no ar Correndo de piratas e de um cara que se destrutou dela Ela ataca esse cara e ela acaba tentando fugir do dirigível e caindo E é aí nessa situação que o Pazu que tá lá na mineração onde ele trabalha Ele vê essa menina caindo do céu flutuando e segura ela E daí começa a história, assim, completamente sem perna e cabeça Chita ou princesa do Chita Thor o Lapta Eu tenho que ler porque é muito difícil falar esse nome dela Ela é a descendente de uma civilização que havia vivido nessa lendária cidade flutuante Que tá no castelo do céu do tal nome do filme Ao contrário da Nauzica, a heroína que a gente analisou no vídeo anterior Que se vocês não assistiram, vão assistir, por favor A Chita não é tão heroína de ação Ela tem uma personalidade mais ponderada, ela é mais tranquila, introvertida e muito prestativa E às vezes a gente vê a Chita como uma pessoa mais passiva por isso E menos carismática do que a Nauzica Mas não, é porque na verdade, como a gente explicou no primeiro vídeo As heroínas do Miyazaki, elas são tão humanizadas Que cada uma delas tem uma personalidade própria Elas são únicas A Chita tem uma personalidade com nuances da mesma forma que a Nauzica tinha Ela oscila em momentos de pura atitude e heroísmo Como é na abertura do filme, que de cara a gente vê ela Apesar do semblante tranquilo dela De cara a gente vê ela tomando uma atitude extrema De estar atacando o cara e se destrutou dela E fugindo do dirigível E também tem outros momentos em que ela se mostra muito conformada Como um momento do filme Em que ela acaba cedendo a vontade dos vilões Para ajudar o Pazu Foi por um motivo altruísta Mas ela acaba se comportando de uma forma um pouco conformista É um protagonista com a qual novamente a gente consegue se identificar Porque ela é tão imprevisível quanto qualquer outra pessoa Outra diferença da Chita para a Nauzica É que ao contrário da Nauzica que no filme dela domina o protagonismo A Chita aqui divide o protagonismo com o Pazu O Chita e o Pazu acabam ficando muito próximos Porque eles têm um ponto muito forte em comum Que é o fato de que ambos são órfãos E perderam os pais muito cedo E tiveram que amadurecer muito precocemente Dentro dos seis filmes que a gente está analisando nesse projeto A Chita é uma das poucas Junto com a Sophie Que realmente desenvolve um tipo de relacionamento amoroso No caso da Chita não chega a ser amoroso Porque se tratam de duas crianças E o Pazu ainda são duas pré-adolescentes Como Laputa é um filme mais leve e voltado para o público infantil A relação da Chita e do Pazu tem mais um teor de inocência da infância E foi muito mais voltada para a amizade Apesar dos vídeos serem para analisar a representação feminina dos filmes Uma observação que a gente precisa fazer É que no filme Laputa Uma outra tradição da filmografia do Miyazaki É estabelecida Que é a do protagonista masculino Que vai estar ali auxiliando Apoiando a protagonista feminina E não necessariamente salvando ela Como a gente vê geralmente em obras clássicas ocidentais Aqui em O Castelo no Céu Além da identificação inicial que eles têm Com o fato de eles serem os dois órfãos Eles também se unem por um objetivo em comum Que é encontrar essa cidade flutuante no céu Então o Pazu não está ali necessariamente Com um interesse romântico Como na maioria das histórias Da Donzela em Perigo Ele está ali porque ele tem coisa em comum com a Chita Ele tem um objetivo em comum com a Chita Isso acaba unindo eles E criando essa relação de amizade e apoio Que ele desenvolve E a gente vê sendo desenvolvida ao longo do filme E é muito fofo, gente O Pazu é um fofo É um dos personagens masculinos que eu mais gostei Na filmografia do Miyazaki Analisando a caracterização da Chita Ela é uma menina muito simples Ela tem o cabelo castanho comprido No começo do filme Ela usa tranças Usa um vestido liso, simples De cor escura Uma tiara vermelha na cabeça Esse um tiara, um arco No começo do filme Quando a Chita é apresentada para a gente A gente conhece ela com essas cores mais sóbrias No visual dela Que só vai mudar Quando ela passa a conviver com os piratas Lembra dos piratas que eu comentei Naquela abertura eletrizante do começo do filme Que estão perseguindo elas? Então Antagonistas do Miyazaki, né? Maria vai falar um pouco disso depois Gente, Maria é clara Eu estava sempre falando errado Mas agora eu já posso dar uma introdução De que depois eles vão virar aliados da Chita E vão passar a conviver com ela Cuidar dela por um momento ali do filme E durante essa convivência Quando ela vai ter a figura materna da Dola A chefe da gangue lá dos piratas Ajudando ela A Dola vai emprestar roupas para ela Que são de cores mais vivas Mais alegres Rosa, amarelo Então a gente vê assim Mais ou menos para o meio do filme Essa mudança na caracterização da Chita Que ela troca essas roupas de cores mais sóbrias Mais escuras Para essas cores mais vivas e alegres E que a gente também vê Essa diferença do comportamento dela Porque ela vai estar ali Não mais sozinha e órfão como era antes Mas tendo essa convivência com os piratas Que é uma convivência meio familiar A gente poderia considerar Outro detalhe da caracterização Que vale a gente comentar É sobre o cabelo da Chita Tem um momento crítico do filme Que eu não vou detalhar Porque é spoiler Em que esse cabelo dela que era longo Ela perde os cabelos Tem um acidente lá Uma situação bem complicada Em que o cabelo dela acaba ficando curto Então a gente entendeu A perda do cabelo dela de forma trágica Como uma analogia A mudança de comportamento da Chita Porque nesse momento crítico do filme Ela finalmente se impõe Na situação em que ela passa Por uma provação suprema Outro detalhe muito importante Da caracterização da Chita É a tal pedra misteriosa Que eu falei lá na introdução do vídeo Que é um cristal mágico Chamado Levistone Que foi criado na civilização de Lapta Quando ela ainda existia E ela herdou da família dela Essa pedra misteriosa Tem vários poderes E um deles É mostrar a direção Para Lapta E é justamente por causa dessa pedra Que a Chita é mantida aprisionada Logo no começo do filme Naquela sequência de ação Em que ela cai do dirigível E é resgatada pelo Pazu Que vai abrigar ela na casa dele Quando a Chita acorda Que ela conhece a casa do Pazu Ela encontra uma fotografia Na parede da casa dele Que foi tirada pelo pai dele Numa das viagens Que ele realizava Ele viu Sem querer Esse castelo no céu Misterioso Conseguiu tirar essa foto Só que ninguém acreditava No pai do Pazu Ninguém acreditava Que ele realmente tinha visto Essa cidade flutuante Só o próprio Pazu Finalmente explicando Por que eles tinham Esse objetivo em comum Era porque O Pazu queria provar A... A... Existia De que o pai dele Não era louco Falando exatamente Da representação feminina Em O Caxela do Céu Nem o mestre Miyazaki Está imune a eles Então tem uma situação Durante o filme Que a gente pode considerar Bem problemática Também sofreu influência Da redublagem ocidental Da história Quando a Chita passa A viver com os piratas Por um tempo Até eles encontrarem lá Porque eles acabam Se aliando ali Em um determinado momento Do filme Os piratas acabam Desenvolvendo Um interesse meio que Amoroso e romântico Pela Chita Que a gente pode considerar Um tanto negativo Porque a Chita É uma pré-adolescente Ela é uma menina Que aparenta ali Tendo entre 12 a 14 anos No máximo E os piratas Já são todos Homens adultos Brutamontes Mas que ali na história Ficam super encantados Com aquela menina Super bonita Educada Prestativa Passa a cuidar Do dirigível deles Passa a cozinhar Para eles Então eles começam A nutrir esse interesse Essa relação da Chita Com os piratas Ela acaba ficando Mais familiar E materna Para o final do filme Mas tem esse momento Aí que a gente pode Considerar um pouco Problemático Vale ressaltar Que apesar dos filmes Do Miyazaki Subverterem os estereótipos Os piratas Eles se fascinam Pela Chita Gostam dela Justamente por características Que são mais associadas Ao feminino Que é isso Dela ser prendada Ser uma mulher do lar Cuidar deles Cuidar da casa Da família Enfim E como eu falei Essas mudanças Elas foram resultado Da redublagem ocidental Porque na versão original japonesa A Chita Ela era vista De uma forma materna Durante todo o filme Mas na redublagem Colocaram Dubladores adultos Para que eles soassem Adolescentes E não pré-adolescentes Tanto a Chita Como o Pazu E também Para que eles pudessem Introduzir Esse interesse romântico Dos piratas E que não soasse tão estranho Quando a gente visse aquilo A parte chata da história É que ao que tudo indica Essa e outras Muitas mudanças Que foram feitas Na redublagem De O Castelo no Céu Para a versão ocidental Americana Foram aprovadas Pelo Estúdio Ghibli E pelo Miyazaki Então assim Como eu disse Nem o Miyazaki Está em unha erros E fica difícil De defender Né amigo Agora falando um pouco Sobre a ambientação De O Castelo no Céu Esse filme Ele traz A coleção De referências Do Miyazaki Aqui a gente é Bombardeado Com várias referências De várias épocas E culturas diferentes Em relação A própria filmografia Do Miyazaki Em O Castelo no Céu Nós vemos as cenas de ação De Náusica do Vale do Vento O filme antecessor a ele E vemos também O enaltecimento Das relações de amizade A delicadeza E a inocência Da infância Que vamos ver depois No filme sequente Que é Meu Vizinho Totoro Outras características Da filmografia do Miyazaki Foram introduzidas Em O Castelo no Céu Ou foram construídas Até culminarem ali Estarem todas juntas Em O Castelo no Céu São o Castelo O Miyazaki gosta muito De castelos E a gente já tinha visto Esse trabalho dele Em outro filme dele Que é o Castelo Gagliostro De 1979 Que é um filme pré-guibre O Universo Fantástico Ele já tinha sido introduzido Em Náusica do Vale do Vento E uma protagonista feminina Também em Náusica do Vale do Vento Para concluir a análise Desse filme Da representação feminina Nele A gente pode enumerar Algumas características Da filmografia do Miyazaki Presente Em O Castelo no Céu Um Que é o primeiro filme A trazer essa coleção De referências Que o Miyazaki tem E ele se destaca Em relação aos outros Seis filmes Que a gente vai analisar Nesse quesito Dois Um dos filmes Em que o Miyazaki Mais trabalha Sua paixão Por planos aéreos E aeronaves Em terceiro Novamente Um debate Sobre a preservação Do meio ambiente E a guerra Só que por outros Pontos de vista E contexto Outro assunto Que se tornaria recorrente Na filmografia do Miyazaki E aqui ganha destaque É a ganância E a sede de poder Do homem Quarto Que é o primeiro filme Ghibli Que trouxe um protagonista Masculino Que serve de apoio A nossa heroína E é fundamental A narrativa Quinto e último É um filme mais leve E voltado ao público infantil Porém o Miyazaki Não deixa de entregar Uma história Complexa por isso Ele não subestima As crianças Ao contrário de Nausicaa Que possuía Grandes coadjuvantes E uma antagonista Muito forte E muito humana E lá Com o Tarcachalo no céu A gente só tem Uma coadjuvante feminina Que vale a pena Resaltar Que é a Doula Que é a matriarca Desse grupo de piratas E é uma mulher Muito bruta Muito mandona E é a pessoa Que mantém ordem Dentro desse grupo E ela inclusive Acaba fazendo piada Com a masculinidade Ou a falta dela Do Pazu E que acaba se tornando Meio que uma Propagação de estereótipo Do que um homem Deveria ou não ser Certa vez O irmão mais novo Do Miyazaki Afirmou que a Doula Parecia muito Com a mãe deles Não em questão visual E sim em questão Da personalidade Muito forte Essa questão De tanto de cuidar Quanto de tentar Manter a ordem Esses piratas Até uma certa parte Do filme Podem ser considerados Como antagonistas Só que chega uma hora Em que eles acabam Se aliando A Chita Porque eles tem um interesse No tesouro Que teoricamente Laputa guarda No futuro Os piratas Acabam inclusive Virando um alívio Cômico do filme Dentro de situações Muito perigosas E muito tensas Em que o estado do céu A gente nota uma diferença Na relação dos antagonistas Com a protagonista Enquanto em Nausicaa A gente tinha a Kushana Que só se torna Uma aliada Muito no final do filme A gente aqui Tem os antagonistas Que são os piratas Se unindo A Chita E se tornando Uma família Com ela Nesse filme A gente tem Um cara Que pode ser considerado Um dos únicos vilões De fato Dos filmes do Miyazaki Que é o Romuska O Romuska É um cara Que age completamente Pelo egoísmo E pela sede De poder e ganância Que ele tem E isso faz dele Um antagonista maior Dentro do filme E também um vilão Enquanto vários outros Antagonistas do filme Do Miyazaki Se apresentam humanos Com camadas E com motivações A motivação do Romuska É basicamente Causar destruição E ter poder Laputa é oficialmente O primeiro filme Do estúdio Ghibli Lançado em 1986 Inclusive Em Laputa A gente tem alguns easter eggs Algumas surpresinhas Que o Miyazaki Talvez colocou inconscientemente Por exemplo O brasão Que é símbolo de Laputa Que a Chita carrega O tempo inteiro com ela É muito parecido Com o emblema Que a Nausicaa Carrega na roupa dela Inclusive Animais da mesma raça Do teto O mascote da Nausicaa São encontrados Nos jardins Do castelo flutuante Os robôs Que aparecem No castelo de Laputa Eles são muito parecidos Com os deuses guerreiros De Nausicaa O design deles É muito parecido De ter longos braços E uma cabeça pequena E um corpo largo Mas o Miyazaki Não se inspirou Em nada Da cultura oriental japonesa Para criar Laputa O castelo no céu Na verdade A inspiração dele Veio das viagens De Gulliver Um livro publicado Em 1735 E que Contém uma ilha Chamada Laputa Que tem como característica Um avanço tecnológico E científico Muito grande E tem um pequeno detalhe Que o Jonathan Swift Que foi o escritor De As viagens de Gulliver Ele colocou esse nome Laputa De propósito Foi uma brincadeira Que ele fez Porque Se você parar Para pensar Em espanhol Se você separar As sílabas Você tem Laputa Ou seja A P*** Quando Miyazaki Foi questionado Em relação a esse nome Ele afirmou Que ele não fazia A menor ideia E ele como bom japonês Realmente não deve entender Porcaria nenhuma De espanhol E ele afirmou Que se ele soubesse Disso antes Ele não teria colocado Esse nome no filme O título que inclusive Sofreu alterações Quando foi distribuído Entre diversos países Em 2003 O título do filme Foi reduzido de Laputa Castor in the sky Apenas para Castor in the sky Tirando Laputa Que foi o que gerou A maior confusão Só que apesar Dessa retirada Do nome Laputa O título do filme O nome Laputa Ainda é usado Várias e várias vezes Dentro do filme Sem nenhum tipo de alteração O castelo foi inspirado Em uma pintura Do século XVI Que representa A torre de Babel Criada em 1563 Por Peter Bruegel O velho Essa pintura tem Uma ligação simbólica Muito forte com a bíblia Porque em uma passagem Do Gênesis A torre de Babel Teria sido construída Como uma torre Para alcançar os céus Outra modificação Que acabou acontecendo Por conta da redublagem Foi que o Joe Rissage Teve que refazer A trilha sonora De Laputa E transformar Os 30 minutos Da versão original Em 90 Isso aconteceu Porque não era interessante Para o público americano Um filme cheio De silêncios E cheio De sons ambientes Então ele teve que refazer Toda essa trilha sonora Para poder aumentar O tempo dela Em cena Uma reprise do filme Em 2013 Foi responsável Por um dos maiores Picos mundiais De mensagens enviadas Ao mesmo tempo No Twitter Os dois japoneses Tweetaram todos Ao mesmo tempo Uma palavra Que é proferida No filme Que é a palavra Balce Exatamente No momento Em que ela foi dita Na animação O Twitter informou Que registrou Um número recorde De mensagens Enviadas ao mesmo tempo E isso ficou conhecido Como um festival De balce Existe uma homenagem A Lapta O castelo no céu Em era de Ultron Acredite ou não Existe um robô Que aparece muito rapidamente No apartamento do Tony Stark Logo antes de Ultron aparecer Aparece só o braço E meio que uma parte do ombro Mas os responsáveis Do filme afirmaram Que sim É um robô de Lapta E que ele foi colocado Ali propositalmente Para fazer essa homenagem Inclusive Existe meio que uma homenagem Uma referência A Lapta No jogo The Legend of Zelda Twilight Princess Existe um minigame Dentro do jogo Onde você precisa mexer Duas estátuas Que parecem muito Com os robôs de Lapta E que elas estão Todas cobertas de musgo E fuligem Assim como a maioria Dos robôs Aparecem no filme E assim apresentamos Mais um Heroína Ghibli Presente no primeiro filme Oficialmente do estúdio E que reafirmaria A preferência do Miyazaki Por protagonistas femininas Mas como nenhuma delas É igual a outra Com o Cheetah Conhecemos seu próprio universo Como toda heroína do Miyazaki Tem direito Como conteúdo complementar Eu vou deixar o link Aqui na descrição do vídeo De um texto Que eu vou fazer Em comemoração Aos 30 anos do filme O Castelo no Céu E vai ser publicado No site de cultura pop Aqui do Nordeste Que eu colaboro O Anime Sun Então se vocês quiserem Sabem mais a respeito Do filme como um todo Vocês podem dar uma conferida Também desse texto Que está aqui Na descrição do vídeo Ok Tchau Se você gostou Você pode deixar O seu gostei aqui embaixo Você pode comentar Alguma coisa com a gente Aqui na caixa de comentários Você pode compartilhar Esse vídeo E você pode achar A ficha técnica dele Na descrição do vídeo E todas as nossas informações E contatos Também estarão Na descrição do vídeo É isso Obrigada E tchau tchau